Olá, eu sou a Juliana, tenho 16 anos, sou de segundo ano de curso multimédia. Sou representante do projeto Make-A-Wish na Escola Sondária de Abrir e Abelha. Make-A-Wish é uma associação que realiza desejos e transforma a vida de crianças e jovens que sofrem doenças graves. O ponto negativo foi a falta de cumprimento de prazos por parte dos alunos. O ponto positivo a destacar foi o interesse da maioria dos alunos. Tal como a Make-A-Wish, eu quero realizar desejos.